Júlio chegou e com ele uma preocupação. A falta da água a gente já fica preocupado porque sabe que quando entrar agosto a gente não vai ter água. Na casa da Carolina a cisterna já está com pouca água e em agosto sempre fica seca. Para ajudar na época da estiagem tem duas caixas d'água que servem como reserva para guardar a água que é distribuída pela prefeitura em caminhões pipa. Três vezes na semana o caminhão da prefeitura vem e enche as caixas, mas sempre economizando. Não dá para desperdiçar água de forma nenhuma porque ele vem e a gente não sabe o dia que ele volta. Há três anos técnicos da Saneago foram na região do Pontal Sul e passaram os chamados canos secos. Mas até hoje nada de água tratada chegar. Nunca mais notícia, até hoje passaram os canos aqui e até hoje nada. Quem sabe um dia essa água chega. A Saneago tem dois projetos que prometem beneficiar a Aparecida de Goiânia. Uma é uma obra chamada de Linhão, que ainda nem começou. E a outra é uma adutora de 13 quilômetros que vai custar 28 milhões de reais e a previsão é que ela fique pronta em setembro. O problema é que o resultado dela vai ser apenas um reforço àqueles bairros que já recebem água tratada. Aqueles que não recebem, como é o caso aqui da região do Pontal Sul, vão continuar enfrentando a seca na base da escassez. Eu sempre uso o resto de água da máquina, com sabão, para lavar a casa, para lavar o quintal. E água de mociante também, reaproveita a água, faz tipo uma reciclagem. A partir de agosto, aí começam a faltar as águas, o corre-corre. As pessoas mandam dar o fundo na cisterna para vir mais água, mas com o mês já começa a faltar. Aí só de novembro para frente que as águas começam a chover, as águas começam a subir de novo.